Música Bora que bora, cola pra cá, Mike Zin versus Nicolas Boa, boa, boa Quem começa? Para o ímpel Vai Mike Zin ganhou, pediu para Nicolas começar Então, mano, boa sorte aí, representem E chega com nós aí, família, no chat Geral respondendo Quem quer batalha boa, grita SANGUE Eu vou admitir até que eu sou seu fã Sabe que eu vou matando agora, mano, cê sabe, babã É que você é muito fraco, cê sabe, não avança Eu lembro pro qual que cê tomou o puta vinho Cê lembra que sua fraqueza são as crianças Namorão, cê sabe que sua rima não é bruxa Minha fraqueza eram as crianças, agora é só Chama a Xuxa na moral, fala que é meu fã Uns bagulho desse até comove Toca aí, menor Não, covid-19 Você fala até de Xuxa, agora já em Xuxa Sinceramente eu vou falando e você Zé Enquanto eu tô no futebol fazendo um milhão de gol Não é Xuxa, eu tô virando até o Pelé Que Pelé que cê tá virando, branco desse jeito Sinceramente essa rima agora eu rejeito Sabe porque você é vacilão Assisti a Xuxa Pai, eu quero ver um tchutchucão Tá querendo gastar quem? Você sabe eu vou falando agora, é sem caô Cê tá se achando um monstro da gastação Tira a toca aí pra ver o menotode do camelô Menor Agora faz favor Só que agora você é estático Menotode bola um balão Você só assiste balão mágico Aê Você até fala de Menotode Eu vou falando sinceramente Eu tô na moral 20 anos na cara é engraçado Ainda tá com bigodinho de Nescau E o seu bigodinho de Danone que é activo E a mano rima senativa agora no instrumental Falou de Todd só que você toma Nescau Rima na internet e se acha radical Ooooooo Caranguzão Que isso? Aê Na moral Deschavar aí nas ideias Parabéns aos dois MCs Não vou cumprimentar não Mas aê Satisfação Votação valendo Nicolas Atacou Mikezinho respondeu Então mano Um minutinho aí Para o público da internet Decidir quem vai para a próxima fase Quer dizer Quem ganhou o primeiro round né Porque ainda tem mais um Vamo lá Fé em Deus No bob e no tal Ooooooo A ideia 1 a 0 Mikezinho Terminou Começa Soca na DJ Lil Tz Aê Aê Estou do live Aê Esse é o Nicolas Que não manda nada Que não tem Walter no nome Não tem rima elaborada Não tem vaga no nacional E no canal No Youtube Fica vendo Poliana no RedTube Que RedTube Eu vou falando Cê sabe pra se expressar Não é o Nicolas Walter Mas no nacional ainda vou chegar Tá tranquilo Cê sabe eu vou falando Compara Não é Nicolas Walter Em dia de luta É Nicolas Madara Nossa 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 Que Nicolas Madara Mano agora não discuta Dia de glória e dia de luta Mas você é dia de luta Dia de luta Nunca tem glória Caralho A varia A única glória que cê tem É a glória Maria A glória Maria Eu vou ter que ir falando Agora pra se expressar É dia de luta E esse otário Não cansa de apanhar Puta que pariu menor Eu não tô entendendo nada Esse é o Maczinho Que tá sem até levada Não tô sem levada E não discuto Pra mim é dia de luta Pro seu pai É dia de luto Cê morreu Faleceu Com caixão Você vai Manda um tchauzinho Pro seu pai E um tchauzinho Pro seu pai Cê sabe sinceramente Cê toma tapa Mas cê tá com o ice falso Então é dias de lata Já era para você Cusão Você perdeu na modalidade Que é até a gastação No instrumental Cê acha que essa camisa Da Element é original? Mano, vai pro quinto dos inferno Cê acha que eu não sei Que cê fez essa camisinha Com figurinha de caderno? É Elemente Sinceramente Cê sabe É na levada É Elemente Elemente Se não tá mandando uma decorada Puta que pariu Cê manda mal Não faz essa cara aí Que eu tô namorado Uouuuu Aí sim Aí sim Vamo que vamo galerinha Votação vai tá aparecendo na telinha pra vocês Votem com consciência Chega aí Soma com a gente E bora Um minuto pra vocês decidirem quem levou o segundo round Certo? Então é isso mano Eu sou de São Paulo Ipiranga Ipiranga Tá ligado 15 anos com uma altura de 10 Tá suave Tamo aí É isso aí mano Daora demais Primeira vez aqui na BBA Pô Poder descer na praça né irmãozinho Porra Vai perguntar de onde eu sou não? Ah você Você é de Jandira mano Ó a cidade Malacabá Alphaville É isso aí família Pessoas de Jandira que é fã do Bob É isso Mas até o pessoal de Jandira falou de Jandira né Até os moradores de lá mano Parra de boa do bagulho aí Vamo te levar no mech de Jandira então Nem tem mech lá mano A casa acertou Para o Ipiranga Calma Para Jockey em pó 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 De rima, mamãe, você pare O único B.O. que cê carrega é sua patente no Free Fire Fica salsi e tranquilo, no freestyle eu te aniquilo Eu te mato com a tonelada, você só tem um quilo Falando de fogo, esse é o lobo Sabe, eu não me desespero Eu tô no fogo, sacando em congresso Cê pode me chamar até de Nero Eu não sei se você vai pegando Sabe que agora é na lama Enquanto falando de fogo, cê se perdeu Foda, eu virei até o tojo, mana Namora, mana, você tá ligado Eu chego, não freestyle, agora eu me habilito A única vez que esse Nero tá com fogo Foi quando ele foi fritar um ovo frito E se queimou, ficou com queimadura no dedo Chorou pra mãe e chamou ela Bagulho é sério, você tá ligado Você sabe que você não é favela Tá falando até de fogo, esse é o lobo Sabe que agora cê tá de insônia Enquanto cê brinca, até com fogo Tão tacando fogo na Amazônia O que cê tem a dizer? Eu não entendo na sessão E você tá se perdendo pelo Brasil A Amazônia virou nosso pulmão Tá tacando fogo na Amazônia Sabe que agora eu me aprofundo Vai lá o menino protestante Pega um balde e vai tentar salvar o mundo Super Nicolas Playboy de Alphaville, quem quer protestar? Vai tomar no Kumano, eu vou mandar rima pra você E cê não vai contestar Tá falando até dessa porra Cê sabe que agora esse é o laço É que você tá desmerecendo Pelo menos minha atitude eu faço Você tá falando até muita merda Eu vou falando, compara Cala a sua boca, tá com o cu pegando fogo Cê toma até um bate de água Na moral mano, você tá ligado Você é escroto Cê fala que você é ajo da Amazônia Vindo aqui rimar e falando do cu dos outros Na moral mano, você tá ligado Na moral mano, eu vou avante Eu não falo do seu cu porque cê é criança Seu cu deve tá com uma Pampers Você fala que eu sou criança, não vai avançar Sabe sua rima, não entendeia Quer falar do cu de criança, vai processar Daqui a pouco tá parando até na cadeia Cala a sua boca, moleque Cê sabe, agora é no net Vai pra cadeia pra brincar com o moleque de sabonete E aí meus amigos, minhas amigas É com vocês queridos e queridas Votem aí pra ver quem vai ser O primeiro semifinalista da noite Pô, primeiro finalista da noite, né Isso aqui já é uma semifinal Tá joia? Quem será o primeiro finalista? É com vocês galera! Vamo que vamo! Vamo! Vou escrever depois do sete Mas era sete e meia né? Sete É? 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 Tô! Ó, não sabe contar até... Vamo lá, vamo lá, vamo lá! E aí? Mikezinho! Primeiro finalista da noite Vamo tirar uma fotinha aí ó, de vocês dois se enfrentando Não, não é, aqui ó Mas aí, humildade mesmo, galera! Fala seu Instagram pra galera aí, mano Nicolás com... Ah, já tá no Instagram do Menor aqui Ei, não, não tá acostumado com a tecnologia Nicolás com dois L ponto MC, tá ligado Aí, Menor, representou demais Parabéns, mano Quero ver você na BDA em breve, tá ligado? Se não quiser, tomara, daqui a pouco eu tô lá Bora, se inscreve aí no sorteio da BDA Digital pra cê voltar pra cá, mano Vamo lá de novo Tá certo? Demorou Vai falar no Instagram, não? Meu Deus, por quê O Mikezinho já tá com mais de 600 mil seguidores Não segue ele Vamo lá 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 Vamo lá